Rous, tudo bem gente? Acho que tem uns dois ou três minutos atrasados aí, vocês desculpem. A gente vai falar aqui de um tema que é sempre polêmico, porque as pessoas acreditam que elas colocam, principalmente nas artes marciais orientais, a figura do professor, do orientador, João Rous, figura do orientador, do tutor, do professor, é sempre colocada de uma forma intocável. Boa tarde, João, Alex Rous, sejam bem-vindos. Lucas Rous, desculpem o atraso, cada um de vocês, foi uns dois ou três minutos de atraso. As pessoas colocam a imagem do professor, do orientador, do tutor, do indivíduo, como uma coisa quase que sagrada ali nas artes marciais orientais. Uma coisa é você ter admiração e respeito. Outra coisa bem diferente é colocar o indivíduo ali como uma coisa assim, uma pessoa inquestionável. Boa tarde, Alex. Alex. Daqui a pouco eu vou falar de dois livros aqui, né? Indicar dois livros aqui bem legais, né? Dos Jô e Seus Significados, né? E Os Três Mestres do Budô, bem legal. Já li há muito tempo, mas é sempre bom, né? Dar uma relida. Edilson, seja bem-vindo, boa tarde. Então, você trazer um tema desse é polêmico, mas esse trabalho aqui, ele já é polêmico por si só, né? Você pega aí um faixa preta que vem para a internet falar o que pensa, né? Vem dividir os seus próprios estudos, ele já fica uma figura polêmica, antipatizada por alguns e benquista por outros. Ô, boa tarde aí, Cris. Seja bem-vindo. Então, o que seria mais um tema polêmico, né? Eu sempre, inclusive, falo para as pessoas, olha gente, eu não me desliguei da escola do meu sensei por pensar diferente dele ou por qualquer tipo de problema com ele, direto com ele, né? Com relação a esse trabalho aqui, da internet que já vem, ó, alguns bons anos aí, né? Nuno, Uss, seja bem-vindo, boa tarde. Mas sempre há algum resquício disso, né? No porquê me afastei, disse-me-disse, blá-blá-blázinho aqui, outros ali que influenciaram determinados pensamentos, determinadas posturas, né? Que eu, sabe, comparando a situação como era e como ficou depois, eu acho que sim, que pegaram muito desse trabalho que eu tenho na internet e jogaram ali no meu relacionamento, sim, com o meu sensei, mas não foi por isso que eu saí do dojo na época, né? Mas já na época, eu já constatava que eu pensava diferente em alguns aspectos, não de discordar do meu sensei, né? Eu acho que isso é mais complexo. Você pensar diferente sobre alguns ângulos é compreensível, é aceitável, né? Mas você discordar, achar que a técnica que ele está te ensinando não é correta, isso aí são outros 500, entendeu? Aí você está questionando o conhecimento do indivíduo, aí eu não acho legal. E não é esse o caso, né? O discordar que eu estou trazendo aqui nessa live é você pensar sobre outros ângulos, né? Sobre o ensinamento que está sendo passado para você, né? Então eu sempre narro aquele episódio em que o meu sensei narrou, quando ele estava com o sensei dele, o sensei Benedito Nelson, mão de ferro, e ele fala que ele encurralou o sensei Benedito, né? E ele ia entrar com uma washi, né? Pou, e provavelmente um guiaco, né? E o que que acontece? Sensei Benedito caiu neko ashi das, defendeu e aplicou e põe no kitê aqui, né? No externo, perto do externo, né? Pum! Ele inclusive já havia perguntado para que servia essa técnica, que ele não sabia para que, né? E eu, sensei Benedito, havia falado para ele que um dia eu mostraria para ele. Ele acabou realmente ficando, né? Sem respirar e tudo, teve que dar tapa atrás aqui para soltar a respiração, houve algum processo ali, né? Alguns falaram que colou o diafragma, outros falaram, essa é palhaçada, que é isso que colou o diafragma, quer dizer, eu não vou entrar no mérito, né? Sei que ele ficou bem e tal, e conheceu a eficácia do hipo no kitê através do próprio sensei Benedito. E com isso, ele, quando narrou essa história, ele alegou que o sensei Benedito, quando entrou em negócio, defendeu para bater, ele se referiu, aí ele caiu para Goju. Eu falei, por que Goju, se nós temos no Shotokan, né? Então, um detalhezinho de pensamento diferente. Sim, é um hábito maior no Gojuryu, a curta distância. Golpes, né, circulares, né? Mas que são super possíveis no Shotokan. Se o cara tiver visão, ele vai usar a coisa da mesma forma. Seja com punho fechado, seja com punho aberto. As técnicas estão lá do mesmo jeito, né? Então, gente, são esses detalhes. Então, eu fui vendo que a minha concepção, por exemplo, a minha visão do Shotokan, ela permitia que eu me visse fazendo isso no Shotokan. Pegasse, pum, por que que eu não posso pegar um Tsukami o quê? Assim, né? Nós temos lá o Ranguês, pá, pum, pum. Entendeu? Detalhes. Aí você começa a observar que destino de Karate para Karate e do Karate para o Kung Fu são detalhes que são a diferença. Detalhes de uso, né? Boa noite, Sensei Neryus. Seja muito bem-vindo. Então, você começa a ver que são detalhes. A fluidez que o Acai mostrava, que você pode, né, lutar de uma forma ampla, bem fechado, de várias formas. Vai depender do indivíduo, né? Eu fui reparando isso, fui reparando modos de pensar de modo geral. Por exemplo, ganhar dinheiro com Karate. Qual é o problema de você ganhar dinheiro com Karate? Se você ensina de modo digno. Entendeu? Eu penso assim. Você está vendendo a graduação? Você está barganhando com o seu aluno? Se você for para a competição, quando você voltar, vou te dar tal graduação. Você vai passar de faixa. Porra, isso aí é errado, né? Não é disso que eu falo, né? Então, como é visto isso? Ele sempre falava, né? E fala até hoje para os alunos. Eu vivo para o Karate. Eu acho que o sujeito deve viver para o Karate e não do Karate. Cara, se você pode viver para o Karate, né? Que é o que a gente vive para praticar, né? Aquela coisa. Mas, se você pode viver também do Karate, qual é o problema? Se você estiver realmente ensinando o Karate, que vai ser funcional em ação, né? Vai trazer saúde, vai manter o equilíbrio emocional do indivíduo. E você está ganhando dinheiro com isso, qual é o problema? O problema, o único problema é que, de fato, é muito difícil de viver do Karate. Né? É difícil de viver do Karate. Se a gente quer viver do Karate, é mais complexo. Por quê? Por quê? O que acham besteira, né? Quando eu falo, gente, isso é culpa lá de trás. Por que só o jiu-jitsu disparou? Nós tínhamos o cinema que traziam pessoas para as escolas de Karate. Jamais podemos fazer uma comparação do quanto o cinema trouxe de alunos para nós, que permaneceram, se formaram faixas pretas, e de quantas pessoas foram levadas para o jiu-jitsu, através das lutas profissionais dos graces. Não se compara. Milhares de pessoas no Brasil e mundo inteiro se formaram faixas pretas e fizeram do jiu-jitsu um modo de vida para eles. Nós não tivemos isso. Por quê? Porque era restrito ao público que via o Karate no cinema, né? Mesmo que visse o Kung Fu e pensasse, ah, poxa, legal o Kung Fu, vou lá me inscrever na academia de Karate que tem lá perto da minha casa. Ainda que fosse assim. O sujeito ia, se fosse criança, adolescente ou adulto, alguns, sim, obviamente, chegaram à faixa preta e foram até o final, mas muitos pararam no caminho devido à complexidade, devido ao fato de constatarem que não é uma arte que você vai dominar profundamente, rápido, né? Às vezes o cara frustra, o cara não quer, num comitê ali, ele não quer defender e bater sem ser acertado, ele acha que vai ser igual no filme, que ele vai defender tudo, né? E não é assim, a realidade não é assim, né? Obrigado aí, sensei Nery. Tô tentando, né, expressar o que eu penso. E aí, gente, eu penso dessa forma. Então, nós não temos, não dá pra comparar, né, o apelo, né, que o Jiu-Jitsu tem, por exemplo, comparado ao Karate. Então, eles podem, hoje em dia, se dar ao luxo de viver de Jiu-Jitsu. Porque não foram só lutas profissionais que levaram ao conhecimento público, público da eficiência. Mas houve um intencional pisar nas outras tradições, entendeu? Pra dizer, tipo, olha, é a minha, é a melhor. E foram pisando e abaixando a qualidade dos outros. Pra mim, na minha ótica, não foi justo, né? Mas é a vida, né? Deixaram isso acontecer. Hoje a gente vive as sombras de lutadores de Jiu-Jitsu, Muay Thai e Boxe, né? Faixa preta e a faixa branca que nunca existiu, exatamente. E são poucos, né, se comparado às massas, né, o Sensei Neri. São poucos, né? Então, o que eu percebo é isso. Eu discordo, né, de alguns pontos do meu Sensei, de alguns profissionais, né? Aquele, por exemplo, aquele detalhe que a gente estava falando. Ô, Sensei Flávio, seja muito bem-vindo. Aquele detalhe que estávamos falando, de não virar a cabeça na hora de um soco. Não pode. Você é ensinado a ficar ali rígido, né? Entrar rígido, não pode virar... Cara, se você estiver ali diante de um boxeador, é perigoso fazer isso. Entendeu? Então, questiono sim, sabe? E não por isso, né? E aí, nesse ponto da cabeça, estou discordando de que eu deva confiar cegamente no meu camaê a ponto de que nada vai me acertar. Isso não é assim, gente. Não é assim. O imprevisível está na minha frente quando eu estou lutando, até com o mendigo na rua. Do nada, ele pode ter uma faca ali, eu não estou sabendo. Ele pode ter uma garrafa que eu não vi o alcance, e se passa aqui no pescoço, acabou. Ah, mas você pode bloquear, você pode defender. Tá, mas eu sou humano, eu posso falhar. Entendeu? Eu tirei muito dessa pressão de invencibilidade, gente. E eu digo, eu vivo em paz. Eu não busco ser melhor que ninguém, que provar que eu sou o melhor do mundo, que eu sou o grande karateka do céu. Eu não trago isso para mim. Eu vivo em paz e tal. Eu erro, eu acerto. Eu posso ser acertado, eu posso acertar. Eu vivo muito mais em paz assim. Se eu for treinar com qualquer um dos amigos, pode ser que me acertem, pode ser que não. Normal, mas eu não tenho que trazer uma pressão de que não, não vai me acertar, eu vou ganhar a luta. Isso é horrível, viver assim. Pô, a gente tem que derrotar a gente mesmo, né? Mas não vou falar desse papo de filosofia agora, mais profundo, mas sim do tema, né? Então, sim, a gente entra em conflito com os nossos professores. O sensei Flávio, inclusive, tem conceitos assim, tem detalhes, né? Entre ele e o grande sensei dele, que é o sensei Mauro Gomes, né? O Guelchi Han Dragão. Ele tem coisas que ele pensa diferente do professor dele, né? A gente conversando, né? Ele fala, não, nossos mestres realmente são cabeças duras, né? Eles tiveram determinadas criações, determinada criação, né? Porque foi um mestre só que ensinou os dois, que realmente eles não vão entender o que a gente está querendo dizer, né? Então, às vezes, você entende que aquilo funcionava daquela forma, naquela época. Mudou, porque o contexto mundial mudou, o quadro mundial mudou, como a gente fala, hoje em dia não tem mais gente boba. Então, questionar o nosso professor não é desrespeitar a nossa arte marcial, o nosso professor e a nossa tradição, né? É estar ali, evoluindo, fluindo, com o estilo, porque o sensei passa para nós, né? Determinado ensinamento, aplicação e ponto de vista, né? Mas pode um outro sensei que você conhece, ou que você até mesmo vê pela internet, vê num vídeo, fazendo uma outra aplicação que ele não te ensinou na escola, tá? que por vezes ele não conhece ou ele até conhece, mas não concorda com aquela aplicação e você concorda. Então, cara, não quero causar rebulismo no cortiço, trazer um espírito de anarquia, mas essa é uma realidade, né? O quão cego, por vezes, nós do tradicional somos com os nossos professores. Não pode ser assim. Sensei Julielson, us, seja muito bem-vindo. Itoim, us, seja muito bem-vindo. Não sei o nome do Itoim, não sei se é o nome dele, se ele é estrangeiro, né? Não estou lembrando se ele já me informou, eu acho que não, mas já está a segunda ou terceira vez aí. Então, é uma questão de pensar, né? É o que a gente sempre fala, pô, a gente está sempre ali treinando Karate contra Karate, mas a gente não está treinando Karate contra o Boxe. Como é que eu vou sair do Boxe aqui? Né? Não tem o estímulo dos nossos professores, então, não seria uma discordância nós que achamos necessário treinar contra, né? Outros tipos de ataques ali, diferentes, né? E o nosso professor acha que tem que ser só o tradicional. E aí? Né? Isso é discordar e nem por isso a gente desrespeita o nosso professor e tal, mas para alguns isso é heresia, você tem que seguir cegamente o que seu professor está falando e eu acho que não é assim. Eu acho, inclusive, que esse livro ajuda muito também a gente entender a estrutura, né? O dojo e seus significados. Não tem foto, tá, gente? É só, né? Livro de, né? Todo escrito assim, sem foto, né? Mas, por exemplo, tem o prefácio aqui, o sumário, né? Tem lá, o dojo visitante, né? O kiaiko-san, o uniforme gei-kogi, o rakama, o santuário shintoísta, kamidana, né? Contemplação, mokusô, reverência, o jirei, linguagem marcial, reigo, o sensei, dinheiro, o kami, o aluno, dashi, o ano do dojo, no dojo, né? E assim vai. Quer dizer, tem um empanhado bem legal de tudo que explica lá, ele fala do do rakama, do kamizar, né? Que fica ali, ele explica a estrutura, é bem legal, o dojo e seus significados. Esse aqui, editora pensamento, tá? Outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci, a live de ontem, eu não consegui postar no YouTube, porque eu não sei o que aconteceu, que apesar do, do, de eu apertar para salvar no celular, para poder jogar lá no YouTube, aconteceu alguma coisa que não baixou no meu celular. Então a live de ontem, né? Não ficou registrada. Depois eu falo desse aqui, os três mestres do budu. Então é normal a gente discordar de um professor, de um chefe, dos pais, né? Agora, isso não necessariamente quer dizer que você discorda do ensinamento, você às vezes discorda de uma ótica, né? E isso, corre lá, Fábio? Tudo bem, Fábio? Boa tarde, seja bem-vindo. Fábio é médico, qualquer coisa, quem tiver alguém com dor aí, fala com ele aí, sacanagem, é brincadeira, porque eu perturbo o Fábio aqui, que era o meu amigo de infância, de adolescência, e ele é médico, e volta e meia eu falo com ele quando eu tô com algum problema, me sinto até chato, falei, pô, Fábio vai achar que eu só procuro ele quando eu tô doente, né? Então, é uma coisa normal a gente questionar, desde que a gente questione com respeito, às vezes o nosso professor não deixa espaço, né? Por exemplo, existiam os aspectos que eu via que o meu sensei não concordava pelo papo que tínhamos, né? E nem por isso eu ia lá e ficava cutucando, eu falava, bom, pensa diferente, fazer o quê? Mas eu falo pra vocês uma coisa, eu tinha, eu tive duas intuições com relação ao Dojo, onde eu estudava e ao meu sensei, né? Eu sabia, eu conversava com ele, inclusive o Fábio, nós éramos vizinhos, né? Eu e o Fábio, e o meu sensei, né? Ele era nosso vizinho, de prédio, né? Eu e o Fábio morávamos no mesmo andar, né? Que tá aqui conosco, não sei se ainda tá, ele tá registrando aqui que ele entrou, e o meu sensei, né? O sensei Kung, Carlos Henrique, morava no segundo andar, no outro andar, e eu sempre quando eu descia lá do décimo pra falar com o sensei, pra mostrar a revista, porque eu sabia que ele era um mestre de Karatê, né? Na época eu praticava Taekwondo, não tinha nada a ver. E eu falava, né? Eu falava, é, com ele sobre as revistas, né? Se eu tivesse algum livro, coisa que eu não tinha muito na época, levava, né? Mas levava mais as revistas que há, em Cinturão Negro, aquela Samurai Antiga, etc, né? Porque eu gostava do assunto, como eu sempre explico, né? Fui parar no estudo das artes marciais, em função das influências do meu pai, e tal, que tinha vago conhecimento de artes marciais chinesas, e tudo. E aí, é, toda vez que eu deixava o sensei Kung lá, né? ele fechava a porta, eu virava pra ir embora, sempre alguma coisa, naquele longo corredor que o Fábio conhece, sempre algum pensamento me vinha, não sei porquê, mas ainda vou ser aluno dele, tem a impressão que ainda vou, porque era uma afinidade grande, né? E o sensei Kung, ele tem isso, ele se encanta, com quem tem aquela sede do conhecimento, pelo que ele sabe, e quer passar, como todo bom professor, né? Então, é, essa impressão eu tinha, e o tempo mostrou essa realidade, eu virei aluno dele, de fato, né? Do sensei Kung, e diante dos pensamentos, né? Que foram tomando cada vez mais maturidade e forma, né? Durante o estudo do Karatê, né? Ainda que eu não tivesse nos tempos, né? Em que estudava, né? Na minha caminhada rumo à faixa preta, e tal, até porque me aperfeiçoou, né? Depois da faixa preta, começa a lapidar, mas eu já não estava mais lá, né? Diante de determinado tempo, eu peguei faixa preta, continuei no dojo, mas depois é que eu saio, né? Então, é, durante esse período de estudo de Karatê, eu fui percebendo, né? Eu tinha a mesma impressão que eu tinha, quando eu não era aluno dele, que eu seria aluno dele, né? Eu tinha a impressão de que um dia, eu seria um dos patinhos feios, da escola, entendeu? Que eu seria, eu não sei se chega a ser um renegado, eu acho que não, mas uma pessoa que, entendeu? Se desligou, e que ficaram umas críticas dos amigos, e outros elogios, né? Porque ali é assim, né? Aquela coisa, uns criticam, outros defendem, me defendem. Então, é dito e feito, né? O tempo mostrou que, realmente, diante das circunstâncias ali, que eu me deparava, né? Eu preferi sair, na época, né? Houve uma determinada atitude, que eu não gostei, né? Que não tem a ver, necessariamente, com os meus vídeos, com esse trabalho que eu tenho online, com a minha concepção exposta, né? Tem e não tem. Eu não posso dizer que foi por causa disso, né? E eu saí da escola, então, realmente, foram duas impressões fortíssimas que eu tive, que realmente se cumpriram, né? Então, já sabendo, né? Basicamente, quando a gente tem uma intuição muito forte, muitas vezes, é uma realidade, eu comecei a deixar as coisas fluírem, né? Inclusive, meus pensamentos foram, né? Se concretizando de uma forma, assim, mais definidas dentro de mim, e eu sabia que, um dia eu ia ter que ficar, né? Sendo visto assim, dessa forma, né? Pelas costas por um, né? Ia receber críticas e tal. Então, eu dei corte, realmente, para os meus estudos. Falei, cara, tudo bem, nós temos estudos lá, formais e uniformes que todos recebem, mas o que eu estou chegando à conclusão, observando outros mestres, sobre o nosso próprio estilo, também não está errado. E por que eu não vou adotar essa verdade? Por que eu tenho que seguir cegamente só a verdade da minha escola? Não concordo. Não é? Não faz parte da minha natureza isso, né? Por exemplo, eu poderia ser um cara radical, que acha que, para ser bom em artes marciais, eu preciso ser bom em vários estilos, né? De artes marciais, e pronto, misturar. Não, eu acredito sim no caminho tradicional, e individualmente, que todos são excelentes, né? E se encontram tecnicamente, como foi o livro do Aikido, que eu trouxe aqui, do sensei Wagner Bu, que, por sua vez, né? Está lá, ele executando técnicas de Karate, no livro, né? Então, eu fico pensando, cara, poxa, por que que é tão errado assim, né? A gente pensar diferente do nosso professor, professor. Por quê? Porque nós não estamos mais no Japão feudal, ou Okinau antiga, China antiga, nós não estamos mais, naquele período, que o mestre ficava lá, ensinava, você tinha que seguir, aprender na prática, sem muitos detalhes, não adiantava perguntar, que não ia responder, você tinha que viver a sua experiência, né? E não podia questionar o professor, né? Não, nós somos ocidentais, né? Nós nascemos no Brasil, nós temos influências mil, de culturas mil, né? Mas independente, prevalece aí, né? A cultura ocidental, então nós questionamos, nós perguntamos, e é normal que a gente venha a perguntar, por que que essa técnica é feita dessa forma, e por que que aquela técnica é mais ignorada, né? E quando a gente vai ver, os aspectos técnicos no Karatê, eles se encontram demais, com os aspectos técnicos do Kung Fu. Aí você fala, cara, então por que que eu também, já que eu vi uma forma inteligente de uso daquela técnica, inclusive conheci lá primeiro, observando lá primeiro, e experimentei aqui, em raros exercícios, por que que eu não posso trazer mais para o meu cotidiano, para o meu treinamento pessoal, aquela, aquela forma de aplicação, que existe possibilidade de uso, porque ela tem ali, no Shotokan. Esse é o detalhe do meu estudo. É esse tipo de pensamento que eu trago para mim, e falo para as pessoas, gente, olha, você pode pensar assim, e agir assim, assim, assim. Para mim, está fazendo bem. Algumas pessoas, como eu já falei antes, vêm até mim, e faço, e eu faço uma consultoria com a pessoa. E aí, porra, já comercializo isso. Tipo, cara, vou parar meu tempo, como eu estou parando aqui para falar, eu não posso também parar sempre só para isso, sem ganhar nada, né? Eu não investi no Karatê. Porra, então, normal que eu também tire um, né, do Karatê. Então, se a pessoa vem até mim, eu vou lá e, né, comercializo ali o conhecimento, mas de uma forma, porra, honrada, não estou enganando a pessoa. Estou falando, olha só, eu chego para a pessoa e falo, olha, eu treino assim, assim, assado, eu vou lá e monto um programa para o cara treinar, se ele for do meu estilo também, né, tipo assim, um pontapé inicial para o cara começar, né? Então, você começa a dar a distância para quem quiser, e muitas vezes tem gente até mais graduada, que não está preocupado com isso, sabe e encara a graduação como uma formalidade, né, e não como uma prova de excelência acima do outro que quer menos graduado. Então, essas pessoas também vêm até mim, fazem a consultoria, eu dou aquela coisa ali, aquela tutoriada ali e tal, e vou embora, entendeu? E não há problema disso, né? Agora, se você for pensar como grandes, né, graduados pensam, isso é um absurdo, ah, mas como é que pode, se o cara é quarto dan, como é que está indo até ele ali, para ter determinada orientação de um Shodan? Cara, eu sou Shodan formalmente, não significa que eu só tenho conhecimento de Shodan, ou mesmo, ou mesmo, né, que minha mente seja limitada, só ao que me ensinaram. Não, ainda tem isso, eu penso, além, do que já me ensinaram, além do meu grau. Isso não é ser fodão, isso não é ser mestrão, isso não é, isso é ser, um ser humano pensante, simples, que está jogando energia, pensamento, ali no que faz, e vai ter um retorno. Se você se dedica, você vai acabar tendo um retorno. É simples, né? E as pessoas querem colocar, né, uma hierarquia acima da intuição, né? Então, muitos discordam de um pensamento desse. E eu discordo desses profissionais mais graduados que eu, né, que deva ser tão formal, é o que eu estava falando. O sensei Kleber falou pra mim que o Shorin, ele também é extremamente controlado, controla o conhecimento do Shorin também. Pô, por que isso, por que isso, cara? Por que isso? Enquanto o pessoal do Jiu-Jitsu ali se experimenta pra caramba no chão, o cara do boxe é totalmente autoconfiante, o Muay Thai cada vez mais perto do Muay Boran, e a gente controlado? Será que é certo isso? São esses questionamentos que eu trago, entendeu? questionamentos são úteis pra gente, não é pra eu aparecer, entendeu? Não é pra isso. É pra questionar, cara, tipo, porra, tá errado, daqui a pouco vai ter debandadas mil do Shotokan pra outros estilos, pra outras artes marciais por causa desse pensamento. É o que eu falei com o sensei Eduardo do Kyokushin essa tarde no WhatsApp. Olha, sensei, o problema é que as pessoas não admitem determinado faixa preta de Shotokan pensando amplo dessa forma, trazendo a luz, tipo, cara, acorda aí, tá aqui, ó, a gente também tem essa técnica, vamos usar, não pode. Entendeu? Porque tem gente que, porra, saiu do Shotokan, foi pro Goju, outros foram a outros estilos e só aprenderam nesses outros estilos técnicas que poderiam ter aprendido, ter aprendido no Shotokan e não aprenderam porque o programa não passa muito naquele tema, naquele tipo de aplicação. É isso que eu penso, é isso que eu trago, entendeu? Ronaldo, ou seja bem-vindo, e tal, ou seja bem-vindo novamente, vocês dois. Boa tarde aí aos dois. Então, discordar de como as coisas ocorrem, eu discordo, eu não desrespeito tradição por isso, mas como eu falei, somos brasileiros, somos ocidentais, temos variadas influências como brasileiros, então não aprendemos de um modo Japão-feudal, que na antiga, China antiga, não é. Então, a gente tem que ter, Rous, boa tarde aí, Ronaldo, a gente tem que ter uma mente pensante. E quando você pensa, você questiona, quando você questiona, você pode discordar de alguns pontos, volto a dizer, não é discordar do ensinamento, dizer que o ensinamento está errado, mas você vê aquele ensinamento, vê um outro ensinamento de um outro profissional, outro professor, e fala, cara, aquele é mais a minha cara. Isso pode acontecer. É o que eu estava escrevendo ali quando eu falei sobre aquela frase do Bruce Lee, ah, use o que é útil, descarte o que é inútil, aquela coisa. Mas, gente, olha, não é bem assim. Não é bem assim, né? Essa frase pode ter um outro sentido. Você pode descartar para você um treinamento mais profundo sobre determinada técnica que você não tem determinada afinidade para aplicar aquilo. Você tem que aprender a aplicar para poder ensinar a técnica, mas não necessariamente você vai fazer daquele jeito. você vai optar por uma artes marcial rica, como é o Karate, o Judô, o Jiu-Jitsu, por outras técnicas para não precisar usar aquela que você não tem tanta vocação para aplicar. Entendeu? Isso acontece. Então, você não vai descartar como técnica. Você só não vai contar com aquilo para você aplicar. Mas você tem que saber para passar adiante, porque se funcionou com alguém, pode funcionar com o aluno seu. Entendeu? O que eu acho da dificuldade de treinar duas artes diferentes e tal, né? Seu nome. Olha, eu acho que primeiro você tem que dominar um bem. Dominou um bem, entendeu a estrutura daquele, chegando na faixa preta com maturidade, você pode se permitir estudar uma outra arte marcial. Seja ela familiar ao que você já se formou faixa preta ou muito diferente. Como assim, Karate para o Judô ou Karate para o Jiu-Jitsu tem diferenças, não é? Existem algumas técnicas que são parecidas, algumas são as mesmas, mas o ponto forte do Karate sempre será mais o Atemi Uasa, o Judô, mais o Naga Uasa e algo dependendo do Dojo Neuasa e o Jiu-Jitsu muito mais Neuasa. Então, há uma diferença, né? Mas se você vai do Shotokan para o Goju, é muita similaridade. Shotokan para o Shito. Ah, eu não acho porque o Goju luta mais curtinho ali e tal. Cara, mas na prática o Haito é o Haito, o Shuto é o Shuto. Você vai ver que é a mesma coisa que você faz no Shotokan, você está fazendo o Goju-Ryu. Então, a estrutura é muito mais parecida, né? Mas, ainda assim, se dedica bem ao Shotokan, vamos supor que você seja Shotokan, para depois se dedicar ao Goju-Ryu ou ao Kyokushin, seja o que for. Entendeu? Porque estudar paralelamente nem todo mundo consegue. Eu consegui, tá? Embora tenha me formado só no Shotokan, né? Porque não havia um foco na minha escola de formar os alunos de faixa preta, faixa preta. Mas, quando eu cheguei na preta, o meu sensei falou, agora você pode procurar judô, jiu-jitsu, maikido, o que você preferir. Eu falei, qual que o senhor aconselha? Bom, desses três, o judô. Ele aconselhou. É a mentalidade dele, entendeu? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui, peraí. Eu já discordei do meu sensei em relação ao maquioara. Mas, maquioara é bom, João. Não ignora o maquioara, não. Não sei o que vocês estavam falando, né? Mas, não discorda da eficiência, não, porque maquioara, para poder afiar calo, é ótimo. dar os calos aqui, né, irmão? Sensei Fernando conseguiu me pegar aqui, né, me achar. Eu treino Karate e Judô, Ronaldo disse aqui. Para mim, é muito bom. Também tem me ajudado muito. Mas, aquilo que eu falei, você, são duas artes marciais que uma não atrapalha, né, na outra, mas, ainda assim, o melhor a fazer é se formar em uma primeiro, depois na outra, né? embora cada ser humano é um ser humano, cada indivíduo é um indivíduo, então, não tem essa de, ah, é isso aqui que eu estou falando, a minha opinião é o seguinte, eu acho que é melhor, mas se você consegue se dividir numa boa, está crescendo nos dois, beleza, vai embora. E tal, né, do Goju, legal, eu treinei, paralelamente, o Gojuryu, na minha escola Shotokan, com o meu sensei mesmo, eu e o sensei Flávio que está aqui, eu estava aqui, eu não sei se ele saiu, ele é aluno do sensei dragão, eu era aluno do sensei kung, os dois foram alunos do sensei benedito, então, ambos aprenderam Shotokan em Gojuryu, e nós também pegamos muito do Gojuryu, só que não nos formamos faixas pretas em Gojuryu, a gente tem qualificação e talvez de faixa marrom, segundo, por exemplo, o sensei Kotsubo, Kotsubo, lá da IKGA, nos aceitaria, por exemplo, então, a gente viu bastante coisas bem legais, mas eu acho que falta muito, se eu quiser realmente e tiver uma oportunidade, eu tenho que me concentrar muito mais ali, só no Gojuryu, nos detalhes, eu sei que me desenvolveria bem porque eu tenho uma determinada afinidade, mas, tipo assim, deu para trabalhar os dois juntos, eu não conseguiria Karate, Shotokan e Taekwondo, porque eu saí do Taekwondo e fui para o Karate, se eu tivesse que praticar as duas teorias juntos, eu saberia, mas ia ser uma confusão danada, se eu tivesse segunda-feira e eu estou no Karate, na terça eu estou no Taekwondo, é complicado, porque a teoria até para chutar é diferente, entendeu? Então, algumas coisas embora sim, o João Ronaldo falou que para ele não atrapalha, aí o João está explicando o Maquioara, é que ela me disse que o Maquioara não seria bom para cometer, ah, exatamente, então é ele ou ela que estão errados, porque quer poupar o Karate esporte, mas tem que ficar pesada mesmo, você não viu o, eu disse, é a discorda dela mesmo, ela está errada, exatamente, respeita, obviamente, a opinião, mas pode discordar, porque, cara, você tirar o Maquioara do Karate, cara, tirar, sabe, daquele cara que está ali e quer viver do Karate, pelo amor de Deus, se não vive do Karate, mas trabalha do Karate, amigo, calinho na mão, tem que estar a oção aqui, tem que estar trabalhado o negócio, sabe, não dá para ser mão de moça, aquelas mãos que, sabe, não aparecem nem, porra, pelo amor de Deus, sabe, é, não tem lógica aí, é sensei e tal, eu não sei, você também é sensei, eu não sei, cara, Karate, faz parte, é o que eu falo, as pessoas cobram que o Karate seja forte, né, na prática, mas elas abandonam os fundamentos da arte, entendeu, todo mundo só quer ficar socando saquinho de pancada, lá um shadow box, não quer fazer tudo, mas não quer treinar maquioara, calejar, sabe, é uma coisa assim, cara, tu entende porque que enfraquece a cultura da coisa, diz que é arcaico, que é antigo, que não presta, que vai fazer mal para as juntas, cara, não dá para praticar assim, entendeu, não vai crescer como eram os caras, né, e eu acredito no seguinte, acredito no seguinte, tem que treinar os fundamentos da época, né, mas com a mente calcada com o pé aqui no chão, no mundo contemporâneo, porque mudou as coisas, o cara do boxe não vai ficar ali paradinho esperando um soco do karateka, e a gente não vai botar terror num cara do boxe, com uma postura bem oriental, não vai, não é mais assim, não é mais assim, entendeu, então por aí a gente vê, sabe, os estilos eles se encontram e os mestres dividem, essa é a verdade, e eu fui vendo, pra que isso, meu irmão, cara, tem um só, como dizia o Funakoshi, que é na Mamabuni, de repente até o próprio Miyagi falava isso, cara, tem um só que individe ao ser humano, cara, não, eu prefiro usar assim, ah, eu já prefiro usar assim, pronto, aí foi lá, cada um ensinou de um jeito, os alunos foram ver, ah, mas minha professora ensinou assim, então é assim que é o certo, cara, olha, eu ensinei, o outro aqui ensinou o Gedambara arredondado, lá no Goju, por exemplo, que é mais arredondado tudo, né, no Goju é mais arredondado, pô, cara, é circular, né, cara, nenhum nem outro é errado, duas formas, por que os dois não podem conhecer, né, e um praticar o modo do outro, o mestre Fumio Demura, ele costumava, ele, na entrevista daquele livro que eu trouxe aqui, na outra live, com o sensei José Aguiar, também do Chitor Yu, ele fala, pô, nós adorávamos ver o pessoal do Shotokan treinar, os kataki a gente treinava, porque a gente gostava da forma de execução deles, quer dizer, olha só, e lá eles treinavam o modo do Kenoma Muni, era outra forma de aplicação, de execução, né, quer dizer, olha só, pô, a gente tá falando aí, ó, de mestres japoneses, já havia isso entre eles, de um cara gostar de outra forma, de outro estilo, então se a gente encara o karatê como uma coisa só, a gente vai achar normal o cara ser faixa preta do Shotokan, mas ter um conhecimento, não só de Katar, de Gojuryu, Shitoryu, seja o que for, né, como ele aplicar o Shotokan de uma forma, de uma modo, de um modo inteligente, né, e que seja sintonizado com outros estilos, porque é possível esse encontro, entendeu? O Shotokan é tão quadrado que aquelas técnicas, ele é passado, né, de uma forma tão quadrada, que quando você bota um Kakuto, seja defesa, defesa aqui, aqui, atacando, né, um At-D, tem o Zai aqui, um At-D, pá, nossa, é Gojuu, não, cara, Shotokan tá lá, mas nego não usa, porra, entendeu? É isso que eu falo, então eu discordo de determinados separatismos, né, eu discordo de determinadas formas de ver a coisa muito quadrada num mundo globalizado, cara, não dá, não há condições da gente, usa, usa, ninguém questiona, assim como eu acho normal pensar em diferente, questionar em o que eu penso, né, só não gosto quando parte para desrespeito, aí nada a ver, né, eu acho normal, eu tava, não, cara, se eu não penso assim, eu acho que é isso, isso é igual o Sensei, Vinícius Antony, ele acredita que teve influência do Maiboran no Karate, eu não acredito, né, tudo é muito mais vindo da linha chinesa, seja a mão do Henrique T aqui embaixo, ou igual no Gojuryu aqui em cima, a proteção central, tudo isso vem muito mais da China do que da Tailândia, ah, mas tem o Mawashiempi, Tatiempi, Otoshiempi, o Shiroempi, tem tudo isso, cá tem, que tem lá no Muay Thai, né, tá, mas é que tá, isso aqui tem no Kung Fu, tudo isso tem no Kung Fu, ao modo deles, às vezes, sabe, de repente um enfeito de mão, pá, né, mas tem lá, pá, o jeito deles, é que eu não tô sem muito espaço aqui, então eu penso dessa forma, é normal que a gente, sabe, que nós venhamos a discordar dos nossos professores, e a gente venha a trabalhar determinados pontos diferentes, e é muito interessante, eu lembro que eu já vinha pra internet há muito tempo, já tava na faixa preta, e um dos alunos antigos do meu sensei, é, tava lá, socando uma pilasta, falei, poxa, eu, lá da Bukaikan, era que é o dojo de onde eu vim, eu, era o único que fazia esse exercício, a gente não bota kimi, ao socar uma pilasta, mas como rigaona faz, né, dá umas porradas que, porra, pra acostumar, isso funciona, você não precisa fazer com exagero, não precisa ser com a mão toda deformada, toda cheia de, de, de calo, de hematoma, não precisa, você só dando pancadinha na parede, né, em quina, ou mesmo em madeira, né, se o teu maquioara, né, ficou bem firme, também dá pra bater nele, de um modo geral, você treinar o corpo, como fazem no Itiriú, no Kung Fu Shaolin, se você traz isso, é nessa ancestralidade ali, também para o Shotokan, independente se tinha ou não tinha, no Shorinryu, ou no Shurite do Azato, Shorinryu do Itoso, é o Kinawa, Karate de Kinawa, você pega esse espírito para o Shotokan, vai dar no mesmo, vai dar no mesmo, cara, entendeu? Então, o que que acontece? Pensar assim é muito gritante, então o que que acontece? Aí o cara tava lá, pá, batendo, eu falei, porra, era o único que eu fazia isso lá na escola, e o nego me chamava de maluco, aí ele virou pra mim e falou, ao invés de desenvolver um papo, né, legal, já, né, com cabeça cheia de pessoas que estudavam comigo, é, quem tem, não sei do que que você está falando, só sei que quem tem mestre, não, não inventa coisas, aí eu falei, vem cá, mas é comigo que você tá falando sobre isso? É sobre o que? Você tá dizendo que eu não tenho mestre? Meu mestre foi o teu, e aí desenvolveu um assunto, aí acabou a discussão, e eu fui reparando, né, que falavam, né, pelas costas, agora você vê, esse era um cara, que antes dessa confusão, enquanto eu tava na escola, teve um, uma, um bonencai, né, de final de ano e tal, aquela coisa, que ele falou, porra, acho que a gente, porra, a gente tem que fazer isso, 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 um monte de atitude, que o nosso mestre, e o mestre do nosso mestre, não concordavam, entendeu? Quer dizer, ele pensa diferente também, então ele pode, porque ele era mais graduado, ele podia, é isso que eu questiono, não tem que ser assim, não tem que ser assim, entendeu? Então eu acho que, questionar faz parte, desrespeitar não faz parte, né, se você realmente, pensa de um modo, muito gritante, na sua escola, realmente é melhor você sair, né, e por mais que você seja grato, porque você vai estar fazendo ali, por tradição, por respeito, e, e, e gratidão ao seu sensei, uma coisa que você poderia estar fazendo, da sua forma, com a tua cara, sem mudar a essência, até porque, quem gosta desse meu trabalho, vê, cara, pô, tem uma cabeça legal, você não traz, é, a ginga da capoeira, dizendo aqui, que é karatê, tudo você faz, realmente está no Jotokan, mas é menos usado, né, só isso, né, o João está falando aqui, e a partir da discordância, a gente cresce, vídeo de açaí e carnazal, exatamente, eu não sei se tem o telefone tocando aqui dentro, acho que tem o telefone aqui, porque a minha mulher deixou o telefone aqui, não, é, eu, hein, então, o que que acontece, o exemplo que o João está falando, o carnazal e o açaí, eles pensaram diferente do, do que trabalhava-se ali na JKA, ah, mas há um detalhe interessante, nitidamente, o sensei, é, Nakayama, não se incomodava com as evoluções que eles trouxeram, para o Jotokan, né, porque isso aí, é mostrado nitidamente nos livros, né, o melhor do karatê, quando ele fala, ele separa, o sensei Nakayama fala, separadamente de cada instrutor da escola, então, ele fala do keigoabe, do açaí, do carnazal, entre tantos outros, né, tanto mestre ali, então, e a Hara já estava lá, então, ele fala ali, das características de cada um, e eles já eram o que a gente vê, nas escolas dele, né, então, eles saem mais, pela, talvez, dificuldade de compreensão dos amigos ali, eu acho que já estava criando ali, um disse-me-disse desagradável, entendeu, eu acho que é mais isso, tanto que o sensei Açaí comentou, né, em particular, né, com o sensei Sohaku Bastos, um grande mestre de karatê aqui do Rio de Janeiro, no Brasil, que estava no Japão na época, talvez já morando, que ele morou lá, virou monge, até o Sohaku, né, vem desse aí, né, Sohaku Yin, vem desse período, e ele fala para o sensei Sohaku isso, eu lamento muito os meus companheiros não enxergarem o karatê como eu, e era a mesma coisa que provavelmente o sensei Kanazawa passou, né, então se viram, né, obrigados a caírem fora, né, inclusive, dizem que foram os nomes cotados, pós falecimento, de sensei Nakayama, para serem os líderes, né, os cabeças, para vocês verem, né, porra, o nego falava, mas o nego sabia que os caras tinham, não só eram antiquíssimos, né, mais que muitos ali, mais que Masahiko Tanaka, Kagawa, esse pessoal vem bem depois, né, e, não foram chamados, porque, no final das contas, o espírito, né, da mafiosidade, ele falou mais alto, vieram alegar que o Açai seria muito político, pelo amor de Deus, como é que pode? Eu ouvi essa alegação, o sensei Açai seria político, então melhor não, porra, político foi quem pensou isso, entendeu? Então, é o que a gente vê, sabe, tem que ser natural na prática, no modo de pensar, né, eu acho que quanto mais caminhar assim, a gente vai valorizar o estilo, as técnicas que são deixadas de lado, vai valorizar o que acham que é mistificar, né, que é você usar o corpo de uma forma realmente integral ali no Karate, como, né, era, né, no passado, sem aderir só aos aspectos competitivos, sem, ah, mas o Karate moderno é isso, cara, então pratique você, sabe, eu não gosto do Karate de competição da WKF, como também não gosto do Karate Combat, porque parece o cara lá da, da, da WKF, querendo mostrar que ele é durão, sabe, eu não gosto de criticar, porque eu não tô lá, né, eu não tô, eu não, eu não tô aparecendo com eles, eu não tô batendo e levando porrada com eles, quer dizer, eles têm os méritos deles, mas eu não quero aquilo pra mim, por exemplo, né, então não me cabe julgar lutadores de MMA, competidores do Karate ao modo WKF, mas cabe a mim escolher o que eu quero pra mim, o que eu quero ver, o que eu quero vivenciar, né, então eu não gosto de fazer crítica, mas por exemplo, se é isso que temos aí, não gosto nem de um nem de outro, né, respeito vários tipos de manifestações nas artes marciais, sejam elas tradicionais ou modernas, né, marciais e esportivas, mas eu sei o que eu quero pra mim, né, e esse trabalho que eu tenho, ele é muito independente, né, por causa disso, porque é uma pessoa pensante, né, que se qualificou com faixa preta, que continuou a observar que tem relacionamento com outros profissionais de Karate Shotokan e de outros estilos, que vai trocando, que vai crescendo, sem se importar com julgamento, porque vão sempre julgar mal a gente, vão julgar bem e julgar mal, não dá pra agradar todo mundo, entendeu? Assim como lá o tal do André Luiz lá, aluno do Kotsu, o cara não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, adorava ficar cutucando, fala, vem cá meu amigo, então vamos, então vamos que vamos, me prova que eu sou merda, não, eu sou da paz, já quer dizer, já muda, amarela, quer dizer, porra, sabe entrar na minha postagem pra ficar me sacaneando, né, mas fica aí, né, na hora que você chama pro pau, o cara, sabe, eu não sou assim, eu não tenho essa natureza de ficar chamando os outros pra porradaria, mas cara, tudo tem um limite, eu tô trabalhando aqui no meu, no meu espaço, seja no meu canal, no meu canal, no Facebook, aqui, porra, e o cara fica, ah, não vejo conteúdo, não entendo nada do que você fala, acho que o seu trabalho não acrescenta em nada, porra, cara, então ignora o trabalho, entendeu, aí quando você vai ver, o cara não tem, me falaram que o cara não mete branca no treinamento, que o cara saiu do Shotokan pra Seigocan, depois pra IKGA, entendeu, aí tô expondo o babaca aqui, porque é um babaca, cara, deixa os outros trabalhar, ficar entrando pra ficar, fui lá e tive que bloquear, tive que bloquear, entendeu, mas tudo tem limite, entendeu, eu já tive que aturar desaforo, porque o cara era mais graduado, e me falaram, vai pegar a mão pra você, e eu deixei falar, então já aconteceu isso, né, então, cara, nesse meio, a gente discorda, de professores, é um processo normal, como discorda de posturas das pessoas, né, é muita hipocrisia, é muita mentira, sabe, muita vaidade, então é normal, que a gente se desgaste no ambiente, é normal que queiram fazer o que eu faço, que é dar um tempo no ambiente, estudar qual é o melhor lugar pra poder realmente estudar, voltar a estudar pra se graduar, né, porque conhecimento, cara, a gente tem, tá sempre colhendo, a gente tá sempre refletindo, se você tem um determinado nível de maturidade dentro da coisa, dá pra fazer isso, se você não tem, você realmente tem que comer mais o feijão com arroz e tal, depender muito mais, né, eu dependo de mais, claro, como todos nós, pra aprender mais, mas, eu sobrevivo com o conhecimento que eu tenho, eu tenho como sobreviver, entendeu, mas eu estou aberto a mais conhecimento, entendeu, só que aquilo, tem que ser no local certo, com a pessoa certa, senão, meu irmão, eu não tenho mais saco pra determinados ambientes, entendeu, não tem, um local que vai ter rivalidade, que vai ter ego, falando mais alto do que a filosofia da arte, a essência, não dá, né, Adrian, seja bem-vindo, então, basicamente isso, né, e pra falar rapidamente, ó, aconselho esse livro aqui, ó, os três mestres do budô, deve, como sempre, estar aparecendo ao contrário, muito legal, fala do sensei, Shiguro Kano, pai do judô, sensei Funakoshi, e sensei Moriei Ueshiba, tá, com os três aqui, também não tem muita foto, tem poucas fotos, se eu não me engano, né, sensei, a parte do sensei Funakoshi, né, muito bom, tem ele aqui, quebrando pau aqui com o aluno, tem ele no makiwara, né, foto clássica dele, tem ele no makiwara aqui, e tem ele com o aluno, se eu não me engano aqui, cadê o homem, cadê o homem, peraí, uma ali muito pequena, tem a impressão de ter visto uma, e tem aqui, ele com o aluno, né, já idoso, né, e é muito legal, tem a parte do Shiguro Kano, também é muito legal aqui, né, é muito legal, muito detalhado, sabe, deixa eu dar uma olhada aqui, para ver se tem alguma foto interessante do Shiguro Kano, antes que acabe esse tempo, essa foto é extremamente interessante dele, jovem, Shiguro Kano, ainda praticante de Jiu Jitsu, olha as roupas, que os caras treinavam, um farrapo, né, se comparado ao kimono de hoje, né, esse é o Shiguro Kano, um jovem forte aqui, né, depois, não sei se tem foto dele mais velho, peraí, deve ter, não sei, e tem o mestre Ueshiba também, né, Ueshiba jovem, que tem, né, sensei Muri Ueshiba, pai do Aikido, né, então foram da arte marciais que dialogaram muito, e fala da vida e introdução, né, dos três, nas artes marciais que estudaram, o Shiguro Kano estudou há uns três estilos mais ou menos de Jiu Jitsu, depois aceitou, né, a influência e a entrada de outras escolas de Jiu Jitsu, né, tradicionais, na Kodokan, porque ele estava, por exemplo, a escola Kodokan estava perdendo para o Fusenryu Jiu Jitsu, que tinha aquele conhecimento ali de chão, né, de Neu Aza, então ele captou, ele convenceu os profissionais de Jiu Jitsu, tradicional, os mestres, né, a se juntarem a ele, então aquela bagagem de solo foi para o Jiu Jitsu, entre outras coisas, tá, gente, e ele, inclusive, quando o Funakoshi foi para o Japão, ele apoiou o sensei Funakoshi, né, e também mandou alunos dele aprender com o sensei Funakoshi, no período em que Funakoshi ensinou dentro da Kodokan do Jiu Jiu Jitsu, portanto, o Jiu Jitsu pega a bagagem do solo e de Atemi Uasa também, né, solo de outros estilos de Jiu Jitsu, fora as torções similares do Aikido, e muitas quedas, como obviamente vocês sabem, e algo da bagagem de Atemi Uasa do Karatê, não só dos Atemi Uasa que ele conhecia, dos estilos de Jiu Jitsu que ele estudou. E o Estiva estuda também alguns estilos de Jiu Jitsu, inclusive o Kitoriu, que ele também estudou, mas depois que conhece Sokaku Takeda, né, que era o responsável pelo Daitori, o Aikido Jitsu, se apaixona pelo Aikido Jitsu, vira um aluno lá extremamente submisso, né, do Sokaku Takeda e aprende Aikido Jitsu, ensina durante muito tempo, antes do período da Segunda Guerra, com essa pegada, né, de Aikido Jitsu, ou seja, torções e Atemi, né, posteriormente a guerra ele faz o Aikido, né, com uma postura mais branda. Funakoshi, como a gente sabe, aprendeu com o Sensei Asato, o Shurite, né, e, posteriormente, foi estudar com o Sensei Anko Itosu, o Shorin Yu. Esse conhecimento ele leva ao Japão, né, conhece de Goro Kano do Judô, que ajuda a difundir. Com o tempo, os alunos, né, e o filho dele com os alunos, vão dando essa cara do Shotokan que a gente conhece. Mas a bagagem dele é o Shurite e o Shorin Yu. Muito bons livros, né, tem que ler pra saber, não é só entrar no kimono e lutar, sabe, ficar lá, fazendo bonitinho, não é. Tem muita coisa envolvida, né, se a gente quiser dar aula, se a gente quiser falar com propriedade, executar com propriedade. Ah, mas por que você aplica dessa forma? Ah, pô, tem outra forma, sim. De quem? Do mestre fulano. Aí você tem que saber quem é o mestre fulano. Então, sempre a literatura, né, agora aquela velha história, né, da pena e a espada, né, da cultura samurai lá com com o Miyamoto Musashi, né, a cultura, né, aliada ao lado guerreiro, a pena e a espada, a arte, né, e a guerra, né, então a gente tem que estar ligado nisso aí. Né, E esse processo, né, de discordância dos nossos professores, dos nossos tutores, é normal, faz parte do show, desde que não haja desrespeito, nem difamação dos nossos professores, né, até porque eu concordo com tudo que o meu professor falava, só que alguns pontos eu penso diferente e mostro para as pessoas de um modo diferente, né. É isso aí, muito obrigado, amanhã eu estou aí de novo e se Deus quiser, cada vez mais, né, cada vez melhor da perna. Um abraço aí para todo mundo. Pus!